A obesidade ideal de gordura por quilograma de peso corporal, não existe isso, Diago. Não existe nem para mais nem para menos. O que a gente recomenda? Que você evite cair na obesidade e sobrepeso, porque você pode ter complicações metabólicas relacionadas a isso. Mas uma quantidade de gordura mínima... Digamos que... Você não vai conseguir manter uma gordura muito baixa por muito tempo se ela for fisiologicamente instável, se for uma coisa muito drástica, tá bom? Se você conseguir, significa que provavelmente a gente precisa tratar alguma coisa em você porque você deve estar com um transtorno alimentar. Mas de forma normal, você sempre vai oscilar um pouquinho. Vai ter uma gordura um pouco mais alta, um pouco mais baixa.